O LAR ADVENTISTA CAPÍTULO XV PROMESSAS SOLENIS O PROPÓSITO DE DEUS PARA MARIDO E MULHER Do homem Deus fez a mulher, para ser-lhe companheira e ajudadora, para ser uma com ele, para alegrá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo, sendo-lhe ele, por sua vez, um forte ajudador. Todos os que se casam com santo propósito, marido para conquistar as puras afeições do coração da esposa, a esposa para abrandar e aperfeiçoar o caráter do seu esposo e ser-lhe complemento, preenchem o propósito que Deus tem para eles. Cristo não veio para destruir esta instituição, mas para restaurá-la em sua original santidade e elevação. Ele veio para restaurar a imagem moral de Deus no homem e iniciou sua obra sancionando a relação matrimonial. Aquele que deu Eva a Adão por companheira operou seu primeiro milagre numa festa de casamento. Na sala festiva em que amigos e parentes se alegravam juntos, Cristo começou seu ministério público. Sancionou assim o casamento, reconhecendo-o como instituição por ele mesmo estabelecida. Ordenou que homens e mulheres se unissem em santo matrimônio para constituir famílias cujos membros coroados de honra fossem reconhecidos como membros da família celestial. Jesus deseja que os casamentos sejam felizes. O amor divino que procede de Cristo nunca destrói o amor humano, mas o inclui. Por ele é o amor humano refinado e apurado, elevado e enobrecido. O amor humano jamais produz seus preciosos frutos até que esteja unido com a natureza divina e treinado para crescer rumo ao céu. Jesus deseja ver casamentos e lares felizes. Como em todas as outras boas dádivas de Deus confiadas à humanidade, o casamento tem sido pervertido pelo pecado, mas é propósito do Evangelho restaurá-lo em sua pureza e beleza. A graça de Cristo e somente ela pode tornar esta instituição que Deus deseja que fosse, um instrumento de bênção e elevação da humanidade, e assim as famílias da terra, em sua união, paz e amor, possam representar a família do céu. A condição da sociedade apresenta um triste reflexo do ideal do céu desta sagrada relação. Entretanto, mesmo para os que encontraram amargura e fundo desapontamento, onde haviam esperado encontrar companheirismo e alegria, o Evangelho de Cristo oferece um consolo. Uma ocasião de júbilo. As Escrituras afirmam que tanto Jesus como seus discípulos foram convidados a esta festa em Caná. Cristo não deu permissão aos cristãos para dizerem, quando convidados para um casamento, não devemos estar presentes em tão jubilosa ocasião. Assistindo a esta festa, Cristo ensinou que desejava rejubilássemos com os que se rejubilam na observância dos seus estatutos. Ele jamais desencorajou inocentes festividades da família humana quando dirigidas de acordo com as leis do céu. Uma reunião que Cristo honrou com sua presença merece que seus seguidores a assistam. Depois de se apresentar nesta festa, Cristo assistiu a muitas outras, santificando-as por sua presença e instrução. O que é impróprio num casamento? Cerimônias de casamento são usadas como ocasião de exibicionismo, extravagância e condescendência. Mas, se as partes contraentes estão de acordo na crença e prática religiosa, sendo tudo coerente, e a cerimônia é conduzida sem ostentação e extravagância, o casamento neste tempo não necessita ser um desprazer para Deus. Não há razão para fazermos grande pompa ou exibição, ainda que as partes contraentes sejam perfeitamente talhadas uma para a outra. Sempre me tem parecido impróprio ver a cerimônia de casamento associada com risos, algazarra e um pretexto para coisas desse tipo. Não. O casamento é uma ordenação de Deus e deve ser olhado com a maior solenidade. Como a relação de família é formada aqui embaixo, deve dar uma demonstração do que será a família no céu em cima. A glória de Deus deve ser sempre a primeira preocupação. Um casamento no lar da senhora White Cerca de onze horas de terça-feira, nossa grande sala de jantar foi preparada para a cerimônia nupcial. O irmão B oficiou na cerimônia, e esta decorreu satisfatoriamente. Foi solicitado que a irmã White fizesse oração após a cerimônia. O Senhor me deu especial liberdade. Meu coração estava tocado e subjugado pelo Espírito de Deus. Não houve nesta ocasião gracejos levianos ou expressões tolas. Tudo foi solene e sagrado em relação com este casamento. Foi tudo de caráter elevado e profundamente impressionante. O Senhor santificou este casamento, e os recém-casados agora uniram-se e os seus interesses para trabalhar no campo missionário, a fim de buscar e salvar o que se havia perdido. Deus os abençoará em sua obra se andarem humildemente com ele, descansando inteiramente em suas promessas. A união de duas vidas A irmã White, por ocasião de uma cerimônia de casamento na Califórnia, em 1905. Este é um importante momento na história daqueles que estão diante de vós para unir seus interesses, suas simpatias, seu amor, seu trabalho no Ministério de Salvar Almas. Na relação matrimonial é dado um passo muito importante, a união de duas vidas numa só. Está em harmonia com a vontade de Deus que o marido e a esposa se unam em seu trabalho, a fim de promovê-lo em inteireza e santidade. Eles podem fazer isto. A bênção de Deus no lado onde esta união existe é como a luz do céu, porque é uma ordenação de Deus que o homem e a mulher se unam em santo laço, sob Jesus Cristo, sob seu controle e a guia do Espírito Santo. Deus deseja que o lar seja o lugar mais feliz da terra, o próprio símbolo do lar celestial. Assumindo as responsabilidades do casamento no lar, unindo seus interesses com Jesus Cristo, descansando em seus braços e suas promessas, marido e mulher podem desfrutar felicidade nesta união que os anjos de Deus louvam. O casamento não diminui sua prestatividade, mas fortalece-a. Eles podem fazer da vida de casados um ministério para a salvação de almas para Cristo. E eu sei do que falo, pois durante 36 anos meu marido e eu estivemos unidos e fomos a cada lugar que o Senhor nos mandou ir. Neste assunto sabemos que temos a aprovação de Deus na relação matrimonial. Portanto, ela é uma solene ordenação. E agora posso, nesta oportunidade, tomar pela mão este nosso irmão e tomamos pela mão a ti, sua esposa, e apelamos para que leveis unidos a obra de Deus. Eu diria, fazei de Deus vosso conselheiro, uni-vos, uni-vos ambos. Conselho a um novo casal. Caro irmão e irmã, vós vos unistes em um concerto vitalício. Começou vossa educação na vida conjugal. O primeiro ano de vida matrimonial é ano de experiência, ano em que, como uma criança aprende lições na escola, marido e mulher descobrem mutuamente os diferentes traços de caráter. Nesse primeiro ano de vossa vida conjugal, não permitais que haja capítulos que manchem vossa felicidade futura. Meu irmão, o tempo, a força e a felicidade de tua esposa acham-se agora ligados aos teus. Tua influência sobre ela pode ser um cheiro de vida para a vida, ou de morte para a morte. Ser muito cuidadoso para lhe não estragar a vida. Minha irmã, vais agora aprender tuas primeiras lições práticas no tocante às responsabilidades da vida conjugal. Exerce cuidado para aprender fielmente essas lições dia a dia. Guarda-te constantemente de ceder ao egoísmo. Em vossa vida vitalícia, vossas afeições deverão ser tributárias à felicidade mútua. Cada um deve promover a felicidade do outro. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito. Mas, ao mesmo tempo que vos deveis unir em um só ser, nenhum de vós deverá perder na do outro sua própria individualidade. Deus é o dono de vossa individualidade. A ele deveis perguntar que é direito, que é errado, como poderei eu melhor cumprir o propósito da minha criação? Um compromisso diante de testemunhas celestiais. Deus ordenou que haja perfeito amor e harmonia entre os que se casam. Que os noivos, na presença do universo celestial, se comprometam a amar um ao outro como Deus ordenou que façam. A esposa deve respeitar e acatar o marido, e este deve amar sua esposa e tratá-la com carinho. Homens e mulheres no início da vida matrimonial devem se reconsagrar a Deus. Sede tão firmes aos votos matrimoniais como o aço, recusando-vos por pensamentos, palavras e ação, a manchar vosso registro, como um homem que teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Legenda Adriana Zanotto